O jornal hoje começa com um caso chocante. O pedreiro preso pelo assassinato de seis garotos em Goiás voltou a confessar os crimes, desta vez diante das câmeras. Agora o que todo mundo quer saber é por que ele saiu da cadeia antes de cumprir a pena de 14 anos por pedofilia. No bairro onde os seis rapazes e o assassino confesso moravam, o clima é de indignação. Sou morado aqui há 37 anos, jamais eu imaginava que esse monstro morava aqui. A casa do criminoso amanheceu sob vigilância. Três meses e meio depois que o primeiro adolescente desapareceu, a polícia chegou ao pedreiro Admar de Jesus. Ele confessou ter assassinado seis jovens de 13 a 19 anos em menos de 30 dias. Admar oferecia dinheiro para um serviço e atraía as vítimas até uma fazenda. Daquele pequeno serviço, a conversa evoluía para o contato sexual. Nestas imagens exclusivas, o pedreiro mostra onde enterrou os corpos. Um tá aqui, só um aqui, esse cantinho aqui, ó. Ele contou que todos foram mortos a pauladas. Tem seis. Aqui, os seis estão aqui? Não. O primeiro crime no dia 30 de dezembro do ano passado foi cometido uma semana depois que Admar de Jesus saiu da penitenciária da Papuda em Brasília. Ele foi condenado a 14 anos de prisão por pedofilia, cumpriu quatro em regime fechado, recebeu benefício da progressão de pena por bom comportamento. Mas segundo o delegado da Polícia Federal que acompanhou as investigações, o laudo de um psiquiatra indicava que ele tinha sinais de ser um psicopata. O ministro da Justiça determinou que sejam investigadas as causas da liberação de Admar de Jesus. O fato de ele ter saído da cadeia e matado essas pessoas já mostra que houve uma falha no sistema. A OAB também afirma que a Justiça falhou. É uma situação que efetivamente nós não podemos agora retroceder no tempo. Mas se pudéssemos fazê-lo, certamente deveríamos ter evitado. Para a Associação Psiquiátrica de Brasília, é comum que condenados por molestar crianças voltem a praticar o mesmo crime. Para uma pessoa como essa, dentro da cadeia, ter bom comportamento é simples. Lá não tem crianças. Então fazer a progressão de pena aí é uma situação onde você vai trazer a pessoa novamente para a sociedade sem que essa pessoa tenha condições de convivência em sociedade. Admar de Jesus foi transferido ontem mesmo para a Goiânia. E hoje confessou novamente os seis assassinatos. A CIDADE NO BRASIL